Quatro secretários de Guedes pedem para sair depois de ameaça ao teto. A derrota da equipe econômica e da ala política do governo na mudança do teto de gastos para abrir espaço no orçamento de 2022 para o auxílio de R$ 400, culminou com a demissão em massa dos principais técnicos que assessorava o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, dia 21, os pedidos de exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Furchal, e sua adjunta, a Gildenora Dantas. Também pediram para deixar o cargo o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e o seu adjunto, Rafael Araújo. Conforme o Estadão já havia adiantado, a insatisfação da equipe econômica era crescente diante das manobras e da ala política do governo para burlar o teto de gastos e conseguir entregar um programa social de R$ 400 exigidos pelo presidente Jair Bolsonaro no ano em que busca a sua reeleição. De acordo com fontes, Furchal já teria dito a interlocutores que se recusaria a assinar qualquer medida que contrariasse as regras fiscais. De acordo com a nota da Economia, o motivo dos pedidos de exoneração é de ordem pessoal. Furchal e Bittencourt agradecem ao ministro pela oportunidade de terem contribuído para avanços institucionais importantes e para o processo de consolidação fiscal do país, acrescentou a pasta. Os pedidos foram feitos de modo a permitir que haja um processo de transição e de continuidade de todos os compromissos, complementou aí o ministério. A decisão ocorre no mesmo dia em que o governo definiu um acordo para rever a regra do teto de gastos e fazer uma manobra para abrir espaço no orçamento para o programa Auxílio Brasil de R$ 400,00 defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. São as primeiras baixas no alto escalão da equipe econômica após a decisão do governo. Repórter Milton Santos para o canal NBS.